Empresa, moedas de R$ 400,00 da série Brasileiros Ilustres em homenagem a Getúlio Vargas, cunhadas em 1938, 1940, em cupro níquel. E essa aqui com a cor diferente, níquel rosa do ano de 1942. Todas em homenagem a Getúlio Vargas. Então, por que eu fiz esse vídeo? Porque na numismática, no mundo numismático, o incrível é que de vez em quando aparecem novidades, coisas novas. É por isso que eu vou mostrar para vocês através desse vídeo. Mas eu vou fazer um vídeo completo, um balanço geral nessas moedas de R$ 400,00 do Getúlio Vargas, onde eu vou mostrar a quantidade de tiragem de cada uma, os valores, o MBC, a Soberba, a Flor de Cunho, e as novidades, as novas descobertas que você precisa ficar sabendo. É uma fofoquinha básica aqui no canal Relíquias Históricas. E você, que faz parte dos mais de 179 mil inscritos, está chegando aí a 180 mil inscritos. Meu, muito obrigado de coração, sou muito grato a todos vocês. Você que chegou agora pela primeira vez, aproveita, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos, pessoal. Só aqui no canal Relíquias Históricas você tem esse vídeo de qualidade. Aqui eu não mostro só a moeda, geralmente eu mostro o trio, ou a dupla, ou às vezes a coleção completa. Você que está chegando agora, você tem isso. Você pode confirmar o que eu estou falando. É só entrar nas playlists do canal, onde eu crio playlists para facilitar você a entrar na moeda que você deseja. Por exemplo, se você quer ver uma moeda de prata, tem uma playlist exclusiva de moeda de prata. Ah, moeda de bronze do Império, de cobre, tem uma playlist exclusiva disso aí. Ah, você quer ver moedas americanas, tem uma playlist exclusiva com 41 vídeos de moedas americanas. Ah, mas eu quero saber moeda da rainha. Eu quero saber das moedas da rainha. Cadê, professor, o vídeo da moeda da rainha? Tem uma playlist, duas playlists com mais de 100 vídeos exclusivos de cédulas e moedas internacionais. Não só moeda da rainha, o euro, qualquer moeda, de qualquer lugar do mundo, mas de qualquer país. E para demonstrar a minha gratidão por vocês, porque o canal aqui, veja bem, essa roda, ela só gira. Vocês são o combustível dessa roda. Sem vocês, isso aqui não enxergava onde chegou. Então, o que eu fiz? Preparei playlist baseada em catálogo. Toda vez que eu compro um catálogo novo, eu crio uma playlist baseada naquele catálogo. Por exemplo, se quer ver moedas com valores corrigidos e atualizados, catálogo Vieira 2024. Só lá, tem mais de 100 vídeos. Ah, moeda com defeito. Com a variante, catálogo do mestre Edil Gomes, ainda é o 2023, terceira edição que ainda não saiu de 2024. Estou aguardando, assim que sair a gente troca de novo. Começa do zero. Porque a norma temática é assim, ela vai andando. E cédulas, catálogo amigo também de 2024. Está bom para vocês? O que mais? O que mais? Na descrição, você vai encontrar alguns links que eu criei para a gente se aproximar mais. Então, tem links do WhatsApp, deixei o telefone lá, Instagram, Facebook, Telegram. Você escreve lá, gente. É de graça. Aqui é tudo 0800. Aqui, não vendo moeda. Aqui, eu não faço rifa. Aqui, eu não boto pix para vocês mandarem dinheiro, me ajudar. Aqui é tudo, vamos que vamos. É alegria total. Aqui é o canal da felicidade, meu amigo. Mas tem um negócio, eu não gosto de reclamação também, não. Porque aquele que assiste o vídeo até o final, não vai precisar fazer perguntas. Quando alguém faz uma pergunta, eu vi que a pessoa não viu o vídeo. Porque eu explico aí nos mínimos detalhes. E você vai ver isso agora. Então, já vou começar pelas moedas de 38 e 40 de cupro níquel. Veja primeiro a tiragem. 10 milhões, 620 mil, a de 1938. A de 40, 7 milhões, 312. Nesse catálogo aqui, está valendo entre 4 e 5 reais o MBC. Aí está aí, 11 ou 12 é um subterba. Vamos botar 50. Eu não gosto de números quebrados. 50 reais uma flor de cunho. Ah, cadê a de 1942? Não são três? São. Mas, existe uma diferença muito grande de tiragem e também de valor. Porque, além dos catálogos que eu compro, que a gente investe, para mostrar para você algo escrito, com valor próximo, um valor de referência. Catálogo não é um decreto de lei, é um valor de referência. Ninguém é obrigado a vender ou comprar por esse valor. Então, a gente está aqui, eu estou aqui porque eu tenho experiência de vendas, de compra, vou para um lado, vou para o outro. Leilões para cá, vou em São Paulo, vou em Minas Gerais. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então, me tenho amigos em Javuatão, nos Guararapes, em Recife, em Porto Alegre, em Canoas, em Bento Gonçalves, em vários lugares do Brasil. Não vou falar, senão eu esqueço de um, esqueço de outro. Alguém vai e, ah, você não falou da minha cidade. Então, é só para relembrar rapidamente. Então, eu sei quanto está valendo essas moedas. Então, R$ 400,00 de níquel rosa, aqui é a tiragem dessa moeda. Como é que desce bastante? Está vendo? Uma, R$ 10 milhões. E a de níquel rosa, R$ 38,10 milhões. A de R$ 440,00, R$ 7 milhões. A de R$ 42,00, apenas R$ 1,5 milhão. R$ 1,496 milhão. Então, é óbvio, é elementar, fica bem claro que essa moeda de R$ 1,942,00 não pode ter o mesmo valor das moedas de R$ 1938,00 e R$ 40,00. Concordam comigo? Por quê? Porque termina o valor de uma moeda da quantidade de tiragem. Então, a moeda de R$ 10,00 e R$ 7 milhões é mais fácil de você encontrar. Essa aqui duvido que você encontre por aí em bancas. Essa moeda praticamente sumiu do comércio. Por quê? O que aconteceu em 1942? Vou falar uma história sobre essas moedas. Está vendo essas moedas também do Getúlio Vargas? Essas moedas já são do cruzeiro. E todas elas deveriam ser de quê? De bronze e alumínio. Porém, está vendo essa aqui? De 1942? Níquel rosa. Níquel rosa. Essas moedas não chegaram a entrar em circulação. Todas elas. Entrou que 30%, 40%. O que ficou lá na casa da moeda, no Banco Central, que não saiu, eles derreteram para transformar nessas moedas de início. Que foi a moeda de 1942 e 1943 já do cruzeiro. Essa aqui é 1942. Olha lá. 1942. Todas elas. E um pouquinho de 1943. Aí depois acabou o níquel rosa. Aí todas foram ser feitas em bronze e alumínio. Então, terminou o último ano do réis em níquel rosa e começou o 1942 com as moedas do Getúlio Vargas de 10 centavos, 20 centavos e 50 centavos em níquel rosa. Por quê? Acho que sobraram do réis de 100 réis, 200 réis, 300 réis e 400 réis. Foram transformadas em moedas de níquel rosa do cruzeiro. Então, essas moedas aqui, 1942, é a moeda mais rara, mais valiosa. Não chega a ser uma raridade, mas é uma moeda escassa, semi-rara, bem difícil de encontrar. A Itálogo Vieira não mostra a reversa horizontal, mas mostra os valores mais atualizados. Ela aqui está valendo 15 reais, o MBC, 40 subembro, 60, uma flor de cunho. Mas, aqui no Rio de Janeiro, uma moeda dessa está em torno de 30 a 40 reais. Então, não se vende uma moeda dessa por menos de 50 reais, uma moeda dessa de 1.940. Flor de Rio, então, é 200 para lá. Agora, vamos ver a moeda especial de 1.940. Moeda especial de 1.940. Então, eu mostrei as duas de 1.940, né? Essa aqui que é normal e essa aqui, reverso horizontal. Então, agora vamos para as moedas especiais de 1.940. Então, moedas que saíram metade diferente, saíram moedas de alpaca, que é parecido com o prata, e moedas de níquel, que é branquinha, mas pega um imã. Quanto valem essas moedas? 3 mil reais de alpaca e de níquel, 4.500. Totalizando 7.500 reais essas duas moedas de 1.940. Mais um segredo da enormismática brasileira. Então, em 1.940, teve a moeda normal, moeda reversa horizontal, moeda, simbolizando aqui, de alpaca e níquel, moeda que pega imã. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado a todos aí pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Moedas de Getúlio Vargas, 400 réis. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.